Deixa eu te dizer uma verdade aqui, possa ser que não seja aceita por muitos, mas a verdade tem que ser dita. Sabe qual é o problema e o mal de vocês, de algum de vocês donos de caminhão? Eu não vou nem abranger de toda a classe, porque ainda é todos. Mas a maioria de vocês donos de caminhão, a preocupação de vocês é só em comprar o caminhão, é só investir no caminhão, caro, e ganhar dinheiro com o caminhão, claro que a intenção é essa. Mas você não tem um pingo de preocupação de quem vai operar o caminhão, não procura investir de quem vai operar o caminhão, por muitas das vezes acha até um cara bom, mas não dá valor, e se investe caro em um caminhão, mas não se investe no operador do caminhão. O resultado disso é bater cabeça com um, bater cabeça com o outro. Porque qual é o mais fácil? Você comprar um caminhão ou você manter um caminhão? E qual é o mais fácil? Você pagar caro em um caminhão ou pagar caro em quem vai operar o caminhão? Que fica essa reflexão. Sem ofensa, tá?